Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha larga Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Aqui vai graça o antevoar Porque meu coração ainda é seu Não, não pode pra nada Seguro de vencê-la Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Não vejo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar as suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não pode pra nada Seguro de vencê-la Eu não tô pronto pra tanta porrada E não vejo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar as suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não pode pra nada Seguro de vencê-la Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cê tá assim, tô acorde, ó Direto aqui pro meu campo, salvo, meu Ceará Na, na, na Quem não dá minha, dá pra rent Deixa eu te superar Não faz assim, não me toca assim Pois a carne é fraca Sei que namoramos há algum tempo Mas amor, espera Tira a mão do meu pescoço Sabe desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabes Às vezes dá vontade de abraçar Às vezes saciar Não sei como sou aguentado Tu acha mesmo que é minha vontade E você não usa pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Não passa paz Por isso tu vai te esperar A nossa primeira vez Não vai ser um carro Não pode ser roca, esquina, qualquer beijo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Não vai ser um carro Não pode ser roca, esquina, qualquer beijo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Não faz assim Não me toca assim Mas a cara é fraca Sei que namoramos há algum tempo Mas amor, espera Tira a mão do meu pescoço Sabe desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabe Às vezes dá vontade de abraçar Às vezes saciar Não sei como sou aguentado Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não é um carro É uma vaidade Eu só quero fazer tudo certo Não passa paz Por isso tu vai te esperar A nossa primeira vez Não vai ser um carro Não pode ser roca, esquina, qualquer beijo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Não vai ser um carro Não pode ser roca, esquina, qualquer beijo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Não vai ser um carro Não pode ser Em qualquer, esquina, qualquer beijo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Pode ser Em qualquer, esquina, qualquer beijo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Na plegada diferente Do mundo Amém! O que a البê o maior Amém! E aí, meu Deus do céu, cê mais um do gordinho, viu? Mas isso é vaqueiro oficial, mas isso é vaqueiro oficial. Bota, pota, cara, para, eu tô lindo. Fala, Luiz. E não, 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 não. Não, 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 não Olhei, eu bebi, sem chorar de amor não vai resolver Oh baby, eu bebi, quando o divin chegar com o olho Baby, eu bebi, sem chorar de amor não vai resolver Oh baby, eu bebi, sem chorar de amor não vai resolver Oh baby, eu bebi, sem chorar de amor não vai resolver Oh rá, guerra é boa, mas não é opção Mandou um salve de amor, espalha o coração Eu tô sofrendo, mas o que é que vai adiantar Se a nega que eu amo acabou de me deixar Depois saiu do breque, minha meca ultrapassada Passada, faz a volta pra chacada Esse é o defeito do Raquel E o que ligou o som Dei sua princesa pra cor do homem Baby, eu bebi Quando o Dini chegar a cor do rolê Baby, eu bebi Eu sei charar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando o Dini chegar a cor do rolê Baby, eu bebi Quando o Dini chegar a cor do rolê Baby, eu bebi Eu sei charar de amor não vai resolver Quando o Dini chegar a cor do rolê Baby, eu bebi Sem charar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando o Dini chegar a cor do rolê Baby, eu bebi É pena de vaca, esse amor de Tassi da Pardal Fica puçado, meu ceará Em nome da minha Tabernet Em nome da Bense A gente se guarda a 10 construções Alô, primeiro com o meu vaqueiro E a função de Tassi da Pardal Direto no seu coração Escuta assim, ó Eu não queria lembrar, mas acabei lembrando Paredão no talo e a canção tocando E no pensamento a gente se beijando Se amando, se amando Fiquei desesperado, juro que de teu cheiro Na sua mente veio a gente dança no piseiro Fala de naquele jeito É que a saudade apertou E o meu dedo desfou Já que me atendeu, esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor É que a saudade apertou E o meu dedo desfou Já que me atendeu, esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor A gente vai fazer amor Fiquei desesperado, juro que senti teu cheiro Na minha mente veio, a gente dança no piseiro Com a latinha daquele jeito É que a saudade apertou E o meu dedo descuou Já que me atendeu, esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer, amor É que a saudade apertou E o meu dedo descuou Já que me atendeu, esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer, amor A gente vai fazer, amor Isso aqui é pra tocar no coração, viu? É diferente dos iguais, é pra tocar no paludar Alô, Thiago Mix A gente vai fazer, amor Toda vez que eu entro nesse quarto Que eu deito nessa cama A saudade vem Tô aqui, tá o celular na mão No erro dela na mente E a dúvida no coração Se eu liga vou sofrer, amor Se não liga vou sofrer também Quando aperta a gente nem disfarça E a cachaça é quem sara Quem faz mal e quem faz bem Bebê, só estou bebê Pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Mas ela recusava toda ligação Alô, Peixoto, frutas, meu raqueiro Alô, Júlio, paraíso das frutas Alança no rock, deixa agora descer Foi bota na pegada do gordinho Olha que toda vez que eu entro nesse quarto Que eu deito nessa cama A saudade vem Tô aqui, tá o celular na mão O número dela na mente E a dúvida no coração Olha que se eu liga vou sofrer, amor Se não liga vou sofrer também Quando aperta a gente nem disfarça E a cachaça é quem sara Quem faz mal e quem faz bem Bebê, só estou bebê Pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Bebê, só estou bebê Pra tentar esquecer a falta Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Eita, bandida Minha raqueira, por favor, vai Alô, Natão Caralho, seu raqueiro Alô, Paulo de Cuca 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 Manda essa canção pra todo meu Nordeste, pra todo meu Brasil, viu? Pega assim, ó Amor, eu tô curtindo todas as suas fotos E tô fazendo tudo que eu posso E o meu foco é ganhar o seu coração Só que o seu medo tá te atrapalhando Essa sentimental vem a noite machucando Tá se fechando pra uma nova paixão Mas eu te prometo Tu não vai se arrepender Eu já sei o que tu passa Já sofri como você Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Ocal Dio Ocal Dio Mas eu te prometo Fecha o seu coração Vai se arrepender, eu já sei o que tu passa Já sofri como você, falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Faltar só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Faltar só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Faltar só você querer Deixa eu baixar Faltar só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Faltar só você querer Pra gente dar certo Falta só você Pra gente dar certo junto, bebê Faltar só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Eu tenho um rapaz genéio Cê tá sendo acordado diferente dos iguais Pra tocar o parnal Alô Marçal, meu radeiro velho seu ano Tamo junto, irmão Um gente deu a oportunidade E a felicidade tava em suas mãos Pena que tu for covarde E sofreu meu pobre coração E você rodou, o tempo passou Nem um beijo encaixou, nem vai encaixar Vou preciso me perder pra me bagunçar E hoje eu comemoro pra tu só lamento Foi um lindo aberto Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro pra tu só lamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Toma aí patroa Você teve a oportunidade E a felicidade tava em suas mãos Pena que tu for covarde Pena que tu for covarde E sofreu meu pobre coração E você rodou, o tempo passou Nem um beijo encaixou, nem vai encaixar Vou preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro pra tu só lamento E hoje eu comemoro pra tu só lamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Eu tô curtindo e você tá bebendo Hoje eu comemoro pra tu só lamento Foi um livramento Mas hoje eu comemoro pra tu só lamento Mas hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Eu tô curtindo e você tá bebendo É uma pegada diferente Eu tô curtindo e você tá bebendo Eu tô curtindo e você tá bebendo Escuta essa canção aqui, ó Eu não tenho dúvidas nenhuma E essa vai tocar o seu coração Vou contar com os sentimentos, ó Escuta aí O foda que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não, mas Caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí Eu zero dou E você foi só a cama A mão de um momento Era pra ser sua casa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Honrado, juro, não, mas Caí nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí Eu zero dou Você foi só a cama A mão de um momento Era pra ser sua casa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda 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 Na, 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 na Uuuuuh, muah, 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 muah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.